Nesta semana, em O Beijo do Vampiro. Nunca mais quero ter que olhar pra cara desse Rodrigo. Ainda bem que a gente tá indo embora pra amar amores. É isso! Aqui vai ter o que eu preciso pra saber enfrentar o vampirão. Vamos ver quem é o mais forte. Pai Boris. Eu sei muito bem que você detesta aquele morcegão tanto quanto eu. E adoraria destruí-lo. O Beijo do Vampiro. De segunda a sábado. A partir de meio dia e meia. E também 1h15 da manhã. No Viva.